oi estamos aqui na bênção isso aqui é a noção que nós teremos como será o céu pouquinho da noção verdade glórias ao senhor nós estamos aqui com essa popstar é popstar só bênçãos só bênçãos oi 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 não parece castanheira mas não oi Coisa linda Aqui na casa de Wanderlei e Zilda Esse casal abençoado Olha que benção Eles aí Aposentaram E receberam um pedacinho do céu Aqui na terra Peguei a foto de vocês Se não a gente fala Wanderlei e Zilda Quem não conhece Não, quem não conhece não sabe Muito lindo mesmo Isso aqui a gente faz esses registros aí Depois a gente fica revendo Tá entendendo? Muito lindo A capacidade que Deus deu ao homem Criatividade Se utilizando aí da natureza Que é um presente de Deus São milhões e milhões Das criações de Deus Nós vamos aqui Alguém buzinou lá embaixo Deve ser conhecido de vocês Nós estamos aqui com esses turistas Também da serra Se programaram para estar aqui hoje Vamos aqui Para mais uma parte O céu está alinhando hoje Estamos em pleno inverno E estamos com essa natureza exuberante Glórias ao céu É isso aí Fiquem com Deus Fala tchau 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 pessoal Fiquem com Deus Fiquem com Deus Eu vou aproveitar Eu vou aproveitar Meu churrasquinho Meu churrasquinho